Música 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 Vai, anda logo ai Música Que merda é essa Música 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 O show acabou, idiotas Música Acho que eu tô apaixonado por ela É, acho que ela só tem uns 11 anos de idade, mas... Eu posso esperar, eu juro que vou me guardar só pra ela Como se isso fosse ser muito difícil pra você, né? Música Não toca nisso Desculpa, o que que é isso? Música Com certeza tá morto, na internet diz que é pra manter a água fresca Música Ele só tá com fome Vamos alimentá-lo Música Por que tá olhando pra mim? Música Tá pronto pra outra? Música Mas é claro que não Tudo bem Não adianta falar tudo bem e depois atirar no meu peito Porque isso não é legal Tá bom Nossa Meu, cê dá um tempo, tá? Só faz meio dia que eu vou ter, já tão me fazendo sentir saudade do hospital Ferrazão, desculpa, eu tô saindo um criação Cê para com esse gafo, hein? Música Música Assistiram Homem-Aranha ontem? É estranho ficar excitado com a tia May? Não, se você tentara por vovós Usam fantasia? Música Cai fora E aí, borrou a calça? É cara, eu acho que eu tô todo borrado Já sei, já sei Ass kicker É sacanagem, né? Você é um babaca, Marty Eu sei que é por isso que vocês não me respondem Eu não sou tão idiota Eu jurava que você era Seu lambi-saco É sério No meio de milhões de pessoas que adoram super-heróis Não acham que um devia tentar? Peraí, né? Isso não incomoda vocês? Por que milhares de pessoas querem ser Paris Hilton E ninguém quer ser o Homem-Aranha? É mesmo, por que será isso? Ela nem tem peito Vocês são dois E eu tenho um exército Por isso trouxemos nossos amigos Cagou nas calças? Caguei Eu vou limpar o meu rabo na sua cara Oi, eu sou o Kikes Eu sou o Kikes Me enviou um e-mail Você quer bater nas pessoas pra mim? Claro Beleza? Vou te arrumar um uniforme E vamos te chamar de... Black Death Peraí, peraí Você não acha que isso é um pouco racista demais? Eu tô cagando pra isso Então... Já pensou mais um pouco no que que é... No seu aniversário? Posso ter um cachorrinho? Peguei um cachorro? E a maquiagem de Sasha das bonecas Bratz Eu só tô te zoando, pai Marty? Eu sabia Eu reconheci a sua voz Não, eu não sei do que você tá falando Sou eu, o Dave Por que tá vestido de Kikes? Porque... Eu sou o Kikes Pode atualizar seu currículo? É... Bom, os dois são legais Eu só acho que o Red Mist tem um corpo melhor Você não acha, Dave? Oh... Né, Dave? O que que você acha? Esse é o tipo de cara que te faz suspirar Com aquela roupa coladinha? Lembra do que você me disse? Essa é a sua vida Você tem que vivê-la Agora me arranje um alicate Eu vou fazer esse cara com meu próprio... Isso é sério? Agora vamos pegar os bastões do Kikes E vamos mostrar o que eles podem fazer Vamos lá, pessoal Nos Estados Unidos, bastão é isso aqui, ó Taco de Baseball Pra bater Se você quiser, Kikes Será uma honra ter ele em nossa equipe É claro que eu quero É assim que se fala Beleza? Hora da iniciação Vira de costas e eu abro o zíper Peraí, como é que é? Provavelmente vai me achar vendo TV Falando com meu amigo Todd pelo Skype Tá vendo uma família da pesada? Não É, eu também não Desculpa, mas acabou Terminou Desculpa, não dá mais Fala sério, para de pedir desculpa Eu não sei o que é pior Você está transando com uma garotinha E a ou levaram fora dela Papai, eu estou com medo Ora vamos, Midi querida Seja uma menina grande agora Não tem nada do que ter medo Isso vai doer muito? Ah garota, só por um segundo docinho Fala sério, pelo menos você beijou ele, não foi? É claro Ah meu Deus, você nunca deu um beijo na boca Ai meu Deus, que coisa mais fofa Talvez seja lésbica Talvez eu dê um chute na sua perereca A polícia disse que te acharam nu Você diz que não se lembra porque Os bandidos, eles não... Não Peraí Não, eu estava na ambulância Eles tiraram minha roupa por causa do sangue É aquela da rua, otário! Quem é essa garota de cima de mim? O que é isso? O que você está fazendo, cara? Você está bem, Chris? Você está bem? Me larga! Eu estava ganhando Não, você estava chorando Esse cara parecia com o Batman? Eu não disse que ele parecia com o Batman Disse sim, Trey, disse que o cara parecia o Batman Vamos ver isso, Trey Bom, o que é mais provável, hein? Que você é um canalha ganancioso Ou que a minha coca foi roubada pelo super-homem? Batman Esse é um aparelho de gravidade zero que eu inventei Levanta qualquer objeto de até uma tonelada Sério? É claro que não, cara! É um taco de beisebol enrolado em papel alumínio Mas eu te enganei, né? Por que não nos poupa dessa choradeira e corta logo os pulsos? Porque a única coisa que pode estragar o meu dia É olhar pra sua cara por mais um segundo Eu falei Pode crer Que isso? Um celular de pobre? Oh, as meninas passeando O celular e a grana Ah, qual é? De novo não O celular Eu não tenho mais, já roubaram semana passada Que bundão Oi, detetive Williams Essa deve ser a Mindy É isso aí Oi, Brooke Divirtam-se bastante Eu venho pegar você de manhã Tá bom? Até lá eu já cortei os pulsos Olha, não esquenta com isso Boatos não significam nada A gente sabe a verdade, né? Ah, tá É, e quem sabe, cara? Assim você pode se dar bem com ela Não, não se ela achar que ele é gay, Todd Seu burro Olhem Só Isso Não pode lutar contra o crime com isso A calça tá tão justa que tá com olho de sapo O que é olho de sapo? Capô de Fusca masculino Quê? David Lizewski Não deveria estar lendo Hamlet agora? Ah, claro, senhorita Zen Me desculpa Você é praticamente a única família de verdade que eu tenho Eu tô contigo Cara, você tá parecendo o Alfred pro Bruce Wayne do mal Tá dizendo que eu pareço com a merda do mordomo? Tô, e isso não é um elogio? Droga Foi mal Escuta, é que... A Kate Delma se ligue em... Me chora E o que isso tem a ver comigo, hein? Eu tô tentando te dizer isso faz um tempo Ah, é Tem uns boatos por aí São só boatos De que você... O quê? Eu também não gostei muito desses nomes que você inventou Whoopass, Kickass Man, Doutor Kickass Eles parecem meio... Derivativos Deixa eu traduzir Você não pode copiar o nome do Dave, seu punheteiro Não é gracinha Oi Você vai pra cadeia, seu tarado Uma calora, Dave Seu safadinho O quê que tem? Quincy já faz neném Né? Não, pode Não, não Pera aí, pode ir parando Não, não A bala de uma pistola viaja a mais de mil quilômetros por hora Não, não, pera aí, pode ir parando Tudo bem Caramba Chris Chris, seu pro... Caramba Que merda é essa? Me bate Você só tem 15 anos O quê que é isso? Eu quero fazer uma dupla, tipo Batman e Robin Ninguém nunca quer ser o Robin Qual é o problema de ser Robin? Você não era o Robin do Big Daddy? Só que o Robin ia adorar ser eu Eu não sou o problema Você é Eu Queria Que Você Correste! A mãe? Depois de que o pai dela morreu O Marcos, antigo parceiro dele na polícia Ficou responsável por ela A mochilinha é legal, né? 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 A mochilinha é legal A mochilinha é legal, né? Que não tem um valor Na minha mão Não tem um valor Eu acho que a nossa confiança